Bom dia! Bem-vindos ao meu canal diretamente de Las Vegas. Eu, Bruna, convido vocês para passarem o dia comigo hoje no Outlet e na feira de negócios que eu estou participando. Então, vem comigo! Vamos comprar, vamos fazer comprinhas, quer dizer, já fiz, né? Agora vou almoçar. Depois eu faço um vídeo para mostrar no final. Ela tem umas promoções bem interessantes. O legal é que tem que ir nas informações e pegar aquele livrinho. É uma dica bem importante, porque tem promoções, enfim, lá. E além da loja, com um monte de promoção, 30, 40, 50% de desconto na loja, tu ganha sempre mais um pouco, tipo, 10, 20% para 100 reais, 100 dólares em compra, sei lá, 200 dólares em compra. Então, tu aproveita bastante promoção. Vamos comer agora! Estou chegando no meu restaurante favorito dos Estados Unidos. Vamos ver se vocês acertam qual que é. Já leram aí o que estão enxergando? Eu adoro esse restaurante! assim. Então, é isso aí, Skake Factory. Vamos lá! Fui. 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 O legal daqui é que tu pede a bebida e aí tu termina de tomar essa jarra aqui, mais ou menos, né? E aí quando tu termina, eles vêm aqui e pedem tudo que ainda. Cara, como é que tu termina de tomar um troço desses? Não tem como. É impossível, né, pai? Olha o teu pai aí. Eu peguei uma Coca-Cola e eu peguei no Sprite. Como assim? Pegamos... Tem bastante gelo. Hã? Fala. Tem bastante gelo. Ah, sim. Outra coisa que eu gosto desse restaurante é que eu peguei esses pãozinhos aqui quentes. Tá deliciamente quente e isso aqui é o que pai? Queijo? Queijinho. Vamos comer. O Papi terminou de tomar a Coca-Cola e ele tá comendo um pradinho. Daqui a pouquinho vai vir o garçom pra pedir pra se ele quer mais um pouquinho eu vou tentar fumar. O que é que eu tenho que fazer? Queijo. 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 Tcharam! Queijo. 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 Então chegou o meu prato. Eu pedi o Stick Dayana. Que ele é carinha. Maravilhosa ali. um pirezinho, um bacon e aqui tem um cogumelo, é delicioso, cogumelo fruto com a carnezinha, nossa senhora, o pai pegou igual. O máximo desse lugar é esse hospital, que tem toda uma forma diferente, eu adoro essa festa, e aqui na rua tem a feira. Então, tipo, nós estávamos no Outlet, atravessando a rua agora, nós estávamos no Outlet aqui, e agora nós vamos aqui na feira que a gente tem que ir, tipo, bem longe, né? Aqui tem um sol que mata, mas mesmo assim é muito frio, é muito frio. E aí, o bom é que o sol esquenta, mas ao mesmo tempo tem um vento frio, entendeu? É temperatura assim aqui no inverno, porque é um deserto aqui, né? Só para lembrar vocês. E está tudo cheio de, enfim, guardinha. Olha que legal o táxi amarelo. E yellow. E yellow. Olha que legal. Aqui é a feira, gente. Vai ter um sacola. Nós vamos ter que ir atrás de uma sacola para botar tudo numa só. Senhora vai ficar bem esplendido numa feira com essas sacolas. Vamos atravessar aqui, pai. Ah, tá. Dando umas de brasileiro. Atravessa no meio. Lá, olha, tem essa sacola que eu quero pegar. Vamos aqui, olha. É, elas duas são iguais, pai. As duas são iguais. Tem gente hoje, hein? Ah, mais um fogão de sal. O nosso sombra estava tão frio. Ficamos pegar uma bolsa. Peguei mais uma bolsa. Duas bolsas, peguei. Vejo as pássulas. Boa tarde. Tchau. Olá! Bem-vindo ao mercado. Oi! Eu acho essa daí a mais animada de todas. O legal daqui é que tu ganha água de graça. Pega uma água lá para ir. E coloca água aqui, gente, que eles insistem que tu tome água. A educação é outra aqui. Vamos colocar aí dentro, né? Sim, eu vou colocar aqui dentro das... Vou colocar dentro dessas sacolas aqui. Aqui e aqui. O legal daqui é que a água é quentinha no banheiro para lavar a mão. E tem jeito passando. E aí fica quentinha a mão, bem boa. Tem um corredor cheio de carpete. Um monte de loja. Loja barra empresa. É linda. E a escada que desce. E é tudo no meio agora. Só os primeiros anores que são de um lado. Senão agora aqui é... É tudo no meio. E as principais dos dois lados e os corredores. Eu sei, mas não vou mostrar. Vamos lá. Cheguei aqui no cliente. Aqui no fundo tem os nossos móveis. Tem vários móveis. Parece um showroom. Daqui a pouquinho tem uma reunião importante. Vamos ver o que vai dar. Espero em Deus que vai dar tudo certo. Tô meio ansiosa. Vamos lá. Então é isso aí. Agora é fim de feira. Vou pra casa. Porque eu mereço, né? É meu vlog, gente. Você tem que participar. Olha, ela é blogueira. Que legal. Eu acho que era melhor parar com isso aí. Essa tá subindo. E a gente vai dar uma voltinha. Daí depois a gente volta. O que eu estava falando. Vamos comer agora. Esse é o lugar de Dubai. Que é o que tem que escolher o lugar. Vamos comprar um Uber. Porque nós não temos carro aqui. Tem que ficar aqui. Pessoal, é a Bia do Jardim, né? O pessoal é bem alinhadinho, né? O pessoal é bem alinhadinho, né? Música Tudo na rede social Mas tá tudo certo O povo tá ficando aí bem em rua Fazendo os últimos contatos Nossa, tô muito cansada hoje Mas é isso aí Música 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 Então é isso Meu dia foi isso aí que vocês viram Espero que vocês tenham gostado Eu gostei E até o próximo vídeo Música Música Música